Você já imaginou como seria voltar no tempo? 66 milhões de anos atrás, nosso planeta era um lugar muito diferente. Um mundo onde florestas gigantescas se estendiam até onde os olhos podiam ver, e criaturas magníficas dominavam cada centímetro deste território selvagem. Entre todos esses gigantes, um se destacava como verdadeiro soberano, o Tyrannosaurus Rex. Imagine só! Músculos poderosos, dentes afiados como espadas, e um olhar que fazia até o mais valente dos predadores tremer. Ele era o rei incontestável deste paraíso pré-histórico. Mas em um dia aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. O impacto foi tão violento que fez a própria terra tremer. O céu se transformou em um mar de fogo, e uma nuvem de poeira tão densa cobriu o sol, mergulhando o mundo em escuridão. No céu, uma luz misteriosa começou a brilhar, mais intensa que qualquer estrela já vista. Os animais, como se sentissem o perigo, pararam. Até mesmo o Tricerátopo, conhecido por sua natureza combativa, ficou paralisado. Um som ensurdecedor começou a ecoar, como mil trovões se aproximando. Foi então que aconteceu, um asteroide gigantesco, do tamanho de uma cidade inteira, colidiu com o nosso planeta. Nem mesmo o poderoso T-Rex, com toda sua força e majestade, estava preparado para algo assim. Um a um, aqueles magníficos titãs começaram a desaparecer. Mas sabe o que é mais incrível? Eles eram especiais. Os ancestrais das aves que hoje colorem nossos céus. Estes pequenos sobreviventes, testemunharam o fim de uma era, e o nascer de outra. Esta não é apenas uma história de fim, mas também, de recomeço. Em meio a todo aquele caos, pequenos répteis emplumados conseguiram sobreviver. É fascinante pensar que, cada vez que você ouve o canto de um passarinho, está ouvindo um eco distante daqueles dias majestosos. O rugido dos dinossauros se transformou nas melodias que hoje nos encantam. Se você ficou impressionado com esta story incrível, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.